Oi pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Neste vídeo, nós vamos começar uma série falando sobre a região nordeste do Brasil. Aqui, eu costumo dizer o seguinte, Deus escolheu para fazer a sua morada. Nós temos as mais belas praias, temos um povo honrado, trabalhador, temos riquezas inúmeras e temos muito mais tranquilidade do que em qualquer cidade no Brasil. Se você olhasse para o nordeste mais de perto, iria entender por que muitos dizem que somos o paraíso na terra. Então, eu queria propor, para a gente conhecer melhor, falar sobre os estados, sobre as principais capitais, as potencialidades econômicas, o povo nordestino, a política do nordeste, sobre as riquezas, principalmente as riquezas, nossas praias, o turismo. Quando eu falo sobre o turismo, eu lembro de Reginaldo Rossi, que é nordestino, eu lembro de Alceu Valença. Por quê? Porque em suas músicas, em suas letras, eles cantam e decantam o turismo e as belezas do nordeste. Eu lembro de Jorge Amado, que em sua literatura fala sobre o folclore, fala sobre a pujança e a valentia do povo nordestino. Agora, eu lembro também de Lampião. E lembro de políticos como Renan Calheiros, que mostram um outro lado, um lado completamente adverso, e diverso daquele que nós queremos mostrar, que é o lado bom da nossa região e do nosso povo. Então, fique ligado e vamos para o primeiro episódio, seria uma série? Então, vamos ao primeiro episódio, Conhecendo o Nordeste. São dados gerais sobre nossa região e sobre as capitais, os melhores lugares para investir e também para fazer turismo. Tá bom? Fica ligado, deixe o seu gostei e acompanhe a nossa série. Nós vamos falar muita coisa ainda sobre essa região vibrante do Brasil. Muitos falam sobre nossa região e poucos tratam de verdade sobre essa parte importante do Brasil. O Nordeste ocupa área de 1,558,2 km² e conta com uma população de 56,5 milhões de habitantes, segundo dados atualizados do IBGE. É formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe. A cidade mais populosa da região é Salvador, capital da Bahia, com 3,9 milhões de habitantes. Fundada em 29 de março de 1549, conta com paisagens belíssimas e uma grande vocação para a cultura e para a arte. As melhores praias de Salvador são as seguintes, Praia do Forte, Estela, Mares, Porto da Barra, Ondina, Itapuã, Praia do Flamengo, Boiteba e as praias do Morro de São Paulo. Aracaju, por sua vez, é a menor capital do Nordeste em população, capital de Sergipe, o menor estado do Brasil. Fundada em 1855, atualmente é um importante centro de comércio e serviços naquele estado. Recife, capital de Pernambuco, é considerada hoje a melhor cidade nordestina para se viver. Outras cidades que conquistaram posição de destaque, temos na sequência Natal, capital do Rio Grande do Norte, Teresina, no Piauí, João Pessoa, na Paraíba e São Luís, no Maranhão. Pesquisas nacionais também indicam que Fortaleza é hoje a melhor capital para se viver. Quer dizer, Recife e Fortaleza. Portanto, temos aí uma disputa entre Recife e a capital alencarina. Se você ainda não conhece o Nordeste, fique ligado em nosso canal. Sempre que possível, nós traremos informações relevantes sobre a nossa região. Eu sou o Tony Rodrigues e estou falando diretamente de Altos, na região da Grande Teresina, capital do valoroso estado do Piauí. Eu sou o Tony Rodrigues e peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo.